Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do episódio Lock Henry da sexta temporada de Black Mirror. No primeiro capítulo eu vou explicar o fascínio e a curiosidade que as séries de true crime despertam nas pessoas sob o ponto de vista da psicologia. No segundo eu vou abordar as consequências psicológicas dessas séries para os sobreviventes e familiares nelas retratados. E finalmente no terceiro capítulo eu vou dar minha opinião sobre o episódio, lembrando que a análise contém spoilers. Por que somos tão fascinados pelo gênero true crime? O segundo episódio da sexta temporada de Black Mirror narra a história de David McArdle e Pia, um casal de estudantes de cinema que viaja ao pacato vilarejo da Escócia onde o protagonista nasceu para fazerem um documentário a respeito de um colecionador de ovos. Porém, quando chegam lá, Pia descobre sobre o sinistro caso de Iana Dare, um jovem fazendeiro que cometia assassinatos no porão de sua casa nos anos 90 e decide mudar o tema do documentário. David fica relutante, já que sua mãe culpa Dare pela morte do marido, que após levar um tiro do assassino desenvolveu uma doença que posteriormente o levou a óbito. Pia tenta convencê-lo dizendo que o documentário daria voz às vítimas, inclusive à sua mãe Janet, mas David parece irredutível. Por fim, ele é persuadido por Stuart, seu amigo e dono do único pub local, com o argumento de que o documentário colocaria Lock Henry novamente na rota do turismo e, por consequência, possibilitaria que o pub continuasse de portas abertas. O argumento de Pia é que um documentário de True Crime tem muito mais apelo comercial do que o que eles estavam pretendendo fazer sobre o colecionador de ovos. E nesse ponto ela tem razão. Mas por que o público é tão fascinado por esse gênero? Existem quatro motivos principais. O primeiro deles é o jogo narrativo que essas séries documentais propõem. Nós, os espectadores, nos tornamos os próprios detetives dos casos apresentados. Na época do lançamento de Blackbird, uma série dramatizada de True Crime da Apple TV, um dos meus amigos da internet, o Paulo Amaral do portal de cultura pop híbrido, pediu para que eu escrevesse umas palavras sobre a curiosidade e o fascínio que o gênero True Crime exerce nas pessoas. Como em um jogo narrativo, o espectador deixa de apenas assistir ao caso e de maneira lúdica se transforma em um detetive. O criminoso apresentado também gera curiosidade, afinal, quanto mais horrível for o crime, mais chocante vai ser a reação do público. O segundo motivo pelo qual somos tão fascinados pelo gênero é justamente seu teor sensacionalista. A violência, o horror e principalmente a adrenalina das tantas reviravoltas minuciosamente calculadas envolve o público de uma maneira que séries de filmes mais conceituais jamais conseguiriam envolver. Por exemplo, séries criminais de ficção como True Detective, Twin Peaks e Fargo apresentam facetas mais filosóficas e, por isso, não geram tanto hype quanto aquelas que retratam crimes verdadeiros. O terceiro motivo se relaciona à tangibilidade da psique dos criminosos. Pelos fatos serem reais, os espectadores sentem que estão aprendendo um pouco sobre questões relativas à natureza humana, à moralidade e à justiça. A universalização dos conteúdos de streaming deixa evidente que, apesar das diferenças sociais e culturais, a psique humana é idêntica em qualquer lugar do planeta. O quarto e último motivo que torna o True Crime tão fascinante explica, inclusive, por que as mulheres possuem mais interesse do que os homens nesse gênero. Um artigo de 2010 da Universidade de Illinois, cujo link eu vou deixar na descrição, sugere que as mulheres assistem a séries e documentários de True Crime para terem insights de fuga e aprenderem com as sobreviventes, já que são vítimas mais frequentes dos criminosos. Mas é sempre importante lembrar que, embora essas histórias sejam atraentes, elas envolvem o sofrimento de pessoas reais. E é isso que eu vou abordar no próximo capítulo. A dor de quem fica No final do episódio, é revelado que Janet, a mãe de David, junto do marido e Ian Adair cometiam os crimes pelos quais este último levou sozinho o crédito de autoria. Pierre descobre tudo acidentalmente em uma gravação feita em uma fita VHS. Ela entra em um estado de luta e fuga, mas tropeça em uma pedra em um riacho, bate a cabeça e acaba morrendo. David, apesar de ganhar o BAFTA pelo documentário, está numa condição psicológica frágil. Essa conclusão pessimista é uma clara crítica à ética na produção desse gênero, e mostra as consequências psicológicas tanto para aqueles que produzem o material, quanto para os familiares dos envolvidos nos crimes. No ano passado, com o lançamento da série Dahmer, essa discussão veio à tona na mídia estadunidense. Apesar dos produtores da série deixarem claro que se tratava de uma versão que colocaria em perspectiva o ponto de vista das vítimas e de suas famílias, muitas dessas pessoas reais envolvidas no caso não ficaram felizes com o lançamento. É o caso de Shirley Hughes, mãe de uma das vítimas, que afirma que a série deturpou a realidade e que ela nem ninguém de sua família sequer foi consultado. Como todas as informações sobre o caso são públicas, em tese qualquer um teria acesso ao que aconteceu. Não sou a pessoa certa para discutir os desdobramentos jurídicos desse e de outros casos, mas a seguir vou falar sobre os desdobramentos psicológicos usando o Lock Henry como referência. Antes de mais nada, é importante deixar claro que não só os familiares das vítimas que são afetados por esse tipo de conteúdo. Em Lock Henry, David faz o papel tanto da família da vítima como da dos criminosos, embora esse fato seja descoberto por ele e pelo público somente no final do episódio. Richard, o senhor alcoólatra dono do pub que no passado havia se relacionado sexualmente com o casal McArdle, também apresentava sintomas compatíveis com o diagnóstico de estresse pós-traumático. Todos aqueles que estão de alguma forma conectados ao crime estão potencialmente mais propensos a desenvolverem algum transtorno psiquiátrico. Embora o episódio não se aprofunde em nenhum diagnóstico específico, indivíduos na mesma situação que David e Richard podem experimentar sentimentos de choque, negação, raiva e culpa. Além disso, eventos traumáticos podem desencadear diversos quadros psiquiátricos, como o já citado transtorno do estresse pós-traumático, além de transtornos de humor, ansiedade e até mesmo dissociativos. Por isso, é essencial que produtores e diretores de séries e documentários de true crime zelem pela saúde mental tanto daqueles que estão efetivamente envolvidos no projeto, quanto daqueles que por motivos pessoais decidiram não participar. Aliás, é muito mais provável que esses estejam ainda mais fragilizados e demandem cuidados redobrados por parte de uma equipe de especialistas. Também é igualmente importante que os produtores se reflitam sobre o uso de um tom sensacionalista em seus projetos. No final de Lock Henry, assistimos ao trailer do documentário fictício, que abusa de cortes rápidos e clickbaits para chamar a atenção do público. Para o protagonista David, até mesmo a noite da premiação engatilha os eventos traumáticos. Conclusão Até agora, a sexta temporada de Black Mirror tem me surpreendido bastante. Assim como o episódio anterior, este traz uma discussão interessante a respeito de um fenômeno atual. Apesar do episódio não apresentar uma extrapolação tecnológica, ele certamente traz uma reflexão interessante sobre os bastidores dessas produções que fazem tanto sucesso em plataformas de streaming. Se nas temporadas anteriores Black Mirror anunciava um futuro próximo, em Lock Henry ela afirma categoricamente que o futuro já chegou. E qual é a sua opinião sobre o episódio? Deixe aí nos comentários e além disso, deixe o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.